Olá escorpião, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui é Ana Macieira, intérprete do Universo e esta é a tua Agenda Astral. Esta semana nós temos vários acontecimentos bastante importantes a ocorrer no céu, mas de todos aquilo que me parece ser o mais importante é a lua cheia em leão, que vai ocorrer nos céus no dia 28 de janeiro. Mas deves ficar atento durante toda a semana, porque todas as situações que vão ocorrer vão bater mais ou menos à mesma questão. Então, eu queria que tu percebesses que esta semana tem tudo a ver com a tua questão da carreira e os objetivos profissionais, os objetivos que tu traças para ti em termos futuros, embora possa não parecer. E porquê? Porque tu podes ter movimentações ligadas com as emoções, neste caso, a família, as pessoas que mexem mais diretamente com as tuas emoções, a casa, porque se acontecer alguma coisa com a casa, também vai mexer com as tuas emoções, o teu relacionamento, porque se acontecer alguma coisa com o relacionamento, também mexe com as tuas emoções, ou seja, vai haver aqui uma série de movimentações ligadas com a tua área mais pessoal e que parece que não tem nada a ver com a tua área profissional, mas na realidade tem. E eu explico-te porquê. Porque tu és uma pessoa que tens uma criatividade espetacular, até mesmo uma boa disposição, uma alegria em relação àquilo que tu queres na tua vida profissional. Tu és divertido, és alegre, bem disposta, etc. Mas o que acontece muitas vezes é que tu ficas à espera que os outros te valorizem. Tu ficas à espera que as pessoas deem valor àquilo que tu fazes, àquilo que tu dizes, àquilo que tu és, e por isso, quando isso não acontece, com essa capacidade toda que tu tens, não é reconhecida pelos outros, tu ficas um bocado frustrada e depois exageras, ou seja, ainda fazes mais, ainda estudas mais, ainda trabalhas mais, ainda fazes tudo muito mais exagerado, mesmo sem que dás conta disso, e as pessoas olham para ti e o que é que vêem? Vêem alguém que não tem segurança, vêem alguém que está a exagerar. Então, cada vez menos eles te valorizam, cada vez mais tu te sentes frustrada. Por isso é que eu queria que tu entendesses o seguinte, esta semana tem tudo a ver com a tua carreira e com os teus objetivos profissionais, mas vai ser mais movimentada a área pessoal, a área das emoções, para que tu tires a tua intensidade desta área da carreira e coloques noutros sítios para não ficar ali a exagerar. Então, repara, se tu tiveres acontecimentos que mexam com a tua família, com a tua casa, com os teus relacionamentos, com as tuas emoções, o que é que vai acontecer? Tu não vais estar tão disponível para dar atenção ao teu trabalho. Ora, o que é que acontece? Já estás a conseguir fazer com que aquilo flua melhor. Parece que não, porque na realidade o que tu pensas é se eu não fizer, os outros não me vão valorizar. Mas repara que eu te disse há bocado, se tu fizeres demais, os outros também não te vão valorizar. Então, se tu não fizeres tanto, se calhar, ou provavelmente, eles vão-te dar mais valor. É aquela história do simplesmente ser. Se tu simplesmente fores, sem exageros, tu vais ver como até vais ter melhores resultados. Por isso é que eu queria que tu prestasses muita atenção durante esta semana, principalmente no dia 28, porque nós vamos ter aqui, então, as tais movimentações emocionais, exatamente para te fazer ver o que é que tu precisas de fazer, que é tirar a intensidade ligada com a carreira e trazê-la para outras áreas da tua vida. Por isso, tem bastante paciência, lida bem com as pessoas à tua volta, percebe que as emoções só te estão a fazer aprender mais e chegar mais longe na tua personalidade e quanto mais zen tu estiveres, mais tu vais poder aproveitar estas experiências que o Universo te está a dar. Ainda para mais, porque quando nós estivermos no dia 29, tu vais ter também aqui uma ligação do Vênus com o Plutão a afetar a tua área da comunicação, que tu já sabes, eu já falei em vídeos anteriores, é uma área que esteve extremamente badalada nos últimos anos e que te fez ver que tu tens muito mais potencial em termos de comunicação do que aquilo que tu poderias imaginar. Agora, aqui é que tu podes sentir algum género de reticência, de sabotagem, alguma limitação nesta área da comunicação, mas é só para testar, a ver se tu realmente aprendeste a ser mais confiante, a deixar fluir, a não pôr tanto peso em cima e a entenderes que aquilo que tu disseres está sempre certo. Só precisas de ser mais paciente contigo própria. Ok? Fez sentido esta informação? Então agora, pegas na tua agenda, apontas principalmente no dia 28, a situação ligada com a carreira e objetivos profissionais e podes, como já te expliquei, utilizar o marcador verde para a área profissional e depois vais escrever lá, brilhar com estrutura, ok? Brilhar com estrutura. E também podes escrever já agora na área pessoal, escreves pessoal, paciência, ok? É muito importante que tu saibas dar o poleiro aos outros, deixar com que eles também brilhem, porque se tu não conseguires fazer isto, vais sentir-se ocorrido pelas emoções e não te vai favorecer, ok? Já agora podes também colocar a palavrinha da comunicação, comunicação, ou neste caso a área da comunicação, o marcador é o amarelo, e escreves à frente a palavrinha mágica que tem a ver com flexibilidade. O mais flexível tu fores na tua comunicação, para contigo e para com os outros, melhores resultados tu vais ver na tua vida, ok? E não te esqueças agora de amanhã, segunda-feira, dia 25, dia 26, terça, dia 27, quarta e dia 28, quinta, eu estou aqui às 9 da noite, hora de Portugal, para mais um desafio astral. É verdade, vamos voltar outra vez a aprender astrologia, a jogar e a ganhar prémios, só que desta vez vamos falar sobre astrologia médica, e vais aprender muitas coisas na prática, na tua vida, para poderes utilizar e para poderes ver resultados, ok? Cá nos encontramos então amanhã, beijinhos e abraços, não te esqueças, 9 da noite, hora de Portugal. Até já!